Esmague 120 gramas de atum em conserva escorrido. Acrescente 3 colheres de sopa de maionese, 1 colher de sopa de concentrado de tomate e 1 colher de sopa de mostarda. Junte 1 raminho de salsa picada. Barre 3 destilhas de trigo integral com a mistura de atum. Exponha no centro de cada uma salada a gosto, 1 ovo cozido cortado em rodelas e 6 cornichons laminados. Enrole a tortilha e corte em rodelas. Finalize com um palito com uma azeitona descaroçada e sirva como entrada ou como lanche.